Fala pessoal, sou o Lucas Forest, estou aqui para dizer para vocês que neste ano de 2019 a Axel Nobel escolheu a linha Premium Seekings de alta performance que eles usam na Fórmula 1. É uma linha de alto desempenho que a gente vai trazer da Fórmula 1 para o meu carro na Stock Car. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau